E naquele momento o Vitória estava subindo da Série B para a Série A, né, equipe principal. Um momento de muita euforia, muita festa lá para o torcedor baiano. Claro, o torcedor baiano que torce para o Vitória. Vai pintar o cruzamento na área. Por baixo, passou o pique na área, vai pintar o empate! E de novo tem gol do Léo! Gol! É para ferver o caldeirão, é para pimentar o Vitória, empata no barradão! É para não dar sossego para o Internacional, é para não dar descanso, é para manter vivo o sonho da segunda conquista da Copa do Brasil Sub-20. Apareceu na pequena área o artilheiro do Vitória. Fez o quinto gol dele na competição, Léo! Marcou no sul, marcou na Bahia e o Vitória está vivo nessa disputa! Olha a sobra que é do Vitória enganado pelo kick da bola, Leandro. E agora faz o jogo de corpo, ganhou. Pode abrir na frente, pode pintar o Mauríques, pode matar o confronto, pode ser o gol do título! Tirou do Ronaldo, ali o gol, ali o gol, ali o gol! Gol! É do Internacional! É do Internacional! A gente falava, é um time que não vai abdicar de atacar, muito menos de contra-atacar! E o Mauríques que entrou no segundo tempo, recebeu o passe condição perfeita! Ainda teve a frieza de tirar do Ronaldo e empurrar para as redes do barradão! O Internacional dá um passo gigantesco para conquistar de forma inédita a Copa do Brasil Sub-20! 2 a 1! Agora o Vitória tem que fazer mais 3! Agora ficou quase impossível, hein? O banco de reservas, todo mundo já se aproxima do campo! Vai ter a invasão, vai ter a festa! Termina o jogo! Pode comemorar, torcedor do Internacional, o Colorado, que a sua equipe profissional conquistou a vaga da Libertadores da América! Levanta, pela primeira vez, a taça de campeão da Copa do Brasil Sub-20!